A avenida São João era a avenida de luxo, cinemas de luxo, não se podia entrar sem gravata. Me lembro que eu fui uma vez bem vestido, mas sem gravata me barraram, não podia entrar. E as primeiras peças que vinham eram na avenida São João. O cinema de luxo era para a mão também e na Rua Consolação tinha dois cinemas, o Odeão. Odeão Sala Azul e Sala Vermelha. A Sala Vermelha era a mais luxuosa, mas tudo tapetado, tudo bonito. Eu me lembro de operetas de chanchadas do Oscarito com Violeta Ferraz. A gente morria de dar risada, a gente caía das cadeiras de dar risada. É todo teatro, ele sempre lotado, lotado. Era chachada, mas era gostoso.